O homem que tentava vender uma moto roubada na internet se deu muito mal. E tem mais. Três pessoas foram presas em Curitiba nesta madrugada. Duas eram foragidas da justiça. Juan Bueno Machado, de 18 anos, estava com duas buchas de cocaína e contou para a polícia onde havia comprado. Ao chegar no local na cidade industrial, a equipe encontrou 4 quilos de maconha e 238 buchas de cocaína. Juan saiu da cadeia há três semanas. Em Foz, dois homens foram levados à delegacia depois de tentar vender uma moto paraguaia roubada no Facebook. A polícia chegou à casa onde estavam depois de denúncias anônimas. Um dos suspeitos foi solto e o outro vai responder por receptação. Também na fronteira, um carro apreendido estava recheado de maconha. Os policiais faziam uma ronda de rotina quando encontraram o veículo numa casa. Um carrinho foi usado para retirar a droga que pesou 880 quilos. As pessoas que estavam na residência, que funcionava como depósito, conseguiram fugir.